O Americano Meteor, que se cuide, hein? Nova Custom 300 cilindradas com 30 cavalos de potência e motorização em V aparece em uma das concessionárias da Shinerai. É, Americano, todos nós sabemos que a Shinerai está preparando uma seleção de motos que chegará ao Brasil a partir do mês de julho desse ano, agora de 2024, daqui um mesinho e pouco, né? Mas o fato é que, na data de ontem, foi postado um vídeo lá no canal do meu amigo Bill Motoka e, inclusive, virou objeto de discussão na nossa live. Quero colocar um corte da live aqui com vocês, que eu fiz junto com o Badauê. Pareceu uma moto, cara, de 300 cilindradas com motorização em V que traz um motor da QJ Motors com mais de 30 cavalos de potência em uma concessionária da Shinerai. Vamos entender essa história toda, vamos assistir um cortezinho da live e vamos para a finaleira aqui comigo no vídeo, beleza? Ah, mas antes que eu me esqueça, né, Americano? Não posso deixar de pedir para você, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas, principalmente, a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, senta o dedo no like, pulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, manda nos seus grupos da família, do pai, da mãe, de todo mundo. Também deixa um comentário para o YouTube entender que nós temos relevância aqui na plataforma. E, por favor, Americano, ajude o canal Moto Diário a se manter aqui. Participa do sorteio da minha moto, da Mosquinha Varejeira, essa linda Harley Davidson Street Glide Verde Militar, ano 2015, moto que eu fiz a moto excursão Atacama, moto que eu fiz várias viagens aqui pelo Brasil. Então, é só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está entrando aqui na tela ou, simplesmente, você clicar no link que está ou na descrição desse vídeo ou afixado no primeiro comentário. Ao participar, você faz parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, que é para apoiadores do canal, beleza? Bora para o vídeo! Tem coisa nova da Xinerai chegando por aí, porque vazou um vídeo hoje, cara. O Bill Motoka publicou lá no Instagram. E eu coloquei até no meu perfil aqui. Deixa eu compartilhar ele aqui. Que, aparentemente, pareceu uma moto custom aqui no negócio. Então, aqui, ó. Esse vídeo era o lançamento de uma moto da Xinerai, um scooter, né? 150 cilindrados, esqueci o nome dela agora. E aí, o seguinte, cara. Lá no finalzinho do vídeo, vai olhando aí. Aqui no cantinho, perto da rede, vai aparecer uma moto que é... Depois eu pausei e consegui ver. É a Moto Fino. Aqui, ó. Aqui, ó. Logo agora. Olha aí, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Estão conseguindo ver aí, Badalim? É a preta? Essa aqui, ó. Do meu lado aqui, ó. Ah, tá. Do teu lado. É uma custom. É uma custom que é a Moto Fino, cara. A Moto Fino 300 cilindradas. Vou até ver se eu acho a imagem dela aqui. Essa moto é a 350, tá? A Moto Fino Maxter 350. Que é uma baita moto. Usa o mesmo motor da QJ Motors ali, cara. Olha que moto. E esse vídeo foi feito aonde? Aqui no Brasil. Lançamento da... Aí é legal, hein? É, aqui no Brasil esse vídeo. A imagem não tá muito legal, não. Mas vou colocar. Essa moto tá pra homologação? Já tá homologada já, né? Tá em homologação. Aparentemente tá homologada. Porque ela tá na concessionária ali. É, se ela tá na concessionária... Eu vou saber do pessoal do Sinerai direito. Ela pode estar na concessionária para treinamento de mecânicos também, né? Acho que não tem problema não. Mas ela não pode ser showroom? Não, tava ali. Deixa eu pôr. Será? Olha aí, ó. Essa moto aí, cara. Motor em V. É, ela é bacaninha. Bacaninha, não é? Boa, vai vender igual água se tiver preço, meu amigo. Olha, olha o panelzinho da moto, cara. Todo digital. Moto fino aí. Não, maneiríssimo. Todo digital. Né? Corpão de... Essa imagem aí tá melhor. Corpão de moto custom. Motor em V. Só não tem garupa, né? Não tem garupa. Corpão de estilão Bobber. Deixa eu ver se tem uma imagem melhor aqui. Eu acho que é uma moto que vai, né? Com certeza vai chamar muita atenção aqui no Brasil. Nós sabemos que a Sinerai, ela tá com o plano de trazer essas motos da QJ Motors, né? Principalmente essa linha aí de 300, 350 cilindrados, esse aqui de 350. Me pareceu muito com a segunda moto aqui, a cor, né? Olha a suspensão invertida, cara. Olha o tamanho do pneu. Suspensão invertida na dianteira. Roda, pneu sem cama. Lembra a Fat Bob, né? Vamos colocar assim. Lembra a Fat Bob. O tanque lembra da XR, da XR 1200. Entendeu? Igual do Filipec. O banco lembra uma esporte moderna. Cara, é bem interessante. Bem interessante. Se tiver preço, vai vender igual água. Eu sou capaz de comprar. Então, essa aí eu não sei exatamente o que ele vai ter de preço. A gente já sabe que tem confirmada a V16, né? Que seria a Denver, nós temos a V16S, que seria a Titanium, que eles vão chamar. E a K19, que seria a Iron, né? Com 250 cilindradas, né? As duas primeiras com 20 cavalos, né? Achei fraquinha. E a Iron com 27.8 cavalos. Essas estão confirmadas. E nós sabemos que tem interesse também da Xinerai de colocar essa moto, ou alguma dessas motos que tem motorização da QJ Motors. E para quem não se lembra, por que está sendo a moto fina? Porque as próprias motos da QJ Motors, que seriam a SRV300 e SRV350, parece que não conseguiram ainda uma negociação de preço para torná-las interessantes. E talvez eles tenham conseguido uma negociação de preço com essa moto aí. O fato é que essas motos precisam ter pelo menos o preço próximo das motos da Royfield, ali das motos de 350, né? Que começa ali em 19.990 com a Hunter 350 e vai até 25.000 quase com a Meteor 350. E a Classic 350 está no meio do caminho. Então, pode ser que isso seja uma novidade aí. Mas dá para ver nitidamente no vídeo ali a moto, né? Essas motos, elas são vendidas na Argentina. É muito louco isso, né? É aquilo que a gente estava falando antes, né? Da homologação. Lá entra qualquer coisa, de qualquer jeito. É, Americano. Então, depois dessa discussão toda, né? Acabei falando com o pessoal do Xinerai. Eles responderam que a moto ainda não é oficial, né? A moto realmente está aqui no Brasil. A gente já sabia que ela estava aqui no Brasil. Continua ainda em processo de homologação. E aparentemente esse concessionário lá do Nordeste, né? Que aparentemente é de onde veio o vídeo. Colocou a moto em exposição. Mas será que colocar a moto em exposição já não é um indicativo de que talvez essa seja mais uma moto para incorporar o grupo das 250, né? Que já está chegando por aí de Denver 250, Iron 250 e Titanium 250. Deixe seu comentário aí. É muito importante para nós. Chegou até aqui, Americano. Um grande abraço para você. Excelente semana. Um abraço para sua família. Uma semana abençoada. E daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Fala, Americano de Araque. Você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista. E agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, Americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.